O Serviço Voluntário de Assistência Social, o Servas, realiza até sexta-feira em Montes Claros uma capacitação do Programa de Valorização da Pessoa Idosa, o Dignidade. Sobre este assunto, quem tem outras informações é a repórter Denise Rodrigues. Bom dia, Denise. Bom dia, João. Bom dia a todos. A capacitação é realizada para instituições de 22 municípios da região. E é uma parceria com o Sistema Fê Comércio, SESC e SENAC. Ao meu lado está a Vera Lúcia Lemos, que é a coordenadora do Programa Melhoridade. Vai conversar com a gente agora. Bom dia, Vera Lúcia. Como é o Programa Dignidade? Bom dia. O Programa Dignidade, ele é um programa do Servas, o Serviço Voluntário de Assistência Social em Belo Horizonte. E a gente já está com este programa desde 2003, assistindo as ILPIs, as Instituições de Longa Permanência para Idosos, que são os asilos de Minas Gerais. E esse programa, ele tem três eixos de ação. A gente faz uma visita até a entidade para levantar as necessidades de pequenas reformas. E a gente também levanta as necessidades dos equipamentos e faz uma capacitação. A capacitação é um dos eixos do programa. Até quem não foi capacitado, não ganha o nosso programa. Porque a capacitação é de grande importância para a continuidade de uma boa qualidade de vida para os idosos. E essa capacitação ocorre aonde? Vai até quando? Como funciona? Isso. Esta capacitação deste ano de 2011, nós estamos falando, como você disse, com a parceria da FEComércio, o SESC, que dá a hospedagem, e o SENAC com a parte pedagógica. E nós estamos fazendo em nove polos, cidade polos, de Minas Gerais, com 13 turmas, perfazendo, assim, 261 entidades e mais ou menos 1.100 pessoas capacitadas. Ok. Obrigada pela entrevista. Lembrando que essa capacitação acontece no SESC de Montes Claros. Voltamos ao estúdio. João. Bom dia, Denise. Muito obrigado.